E aí galera do EXP Resolve, sou eu, sou o Diniz, aqui em mais uma questão de biologia com vocês, simbora! Considere a seguinte cadeia alimentar em um ambiente marinho, fitoplâncton, copépodo, sardinhas e atumos. Então, ó, isso aqui, gente, vai ser produtor, copépodo vai ser o consumidor primário, sardinha vai ser o consumidor secundário, atum vai ser o consumidor terciário, beleza? Vamos lá! Imagine que nessa cadeia sejam introduzidas águas vivas que se alimentam dos copépodos. Vou colocar aqui, ó, se a água viva se alimenta dos copépodos, ela entraria aqui. Coloquei. Nessa área, as águas vivas não são alimentos para outros organismos. No mesmo período, ocorre a sobrepesca das populações de sardinhas, tá? Vou colocar um asterisco aqui, nessa sardinha, porque eu vou afirmar, ó, que ocorreu aqui uma sobrepesca. Tudo bem? Nessa sardinha. Como consequência das interferências descritas na cadeia alimentar, será observada uma diminuição. Então, vamos lá. Eu quero saber quem vai diminuir. Não vou para as alternativas agora, gente. O primeiro vou discutir essa cadeia alimentar com vocês, tá? As cadeias alimentares, elas têm um equilíbrio muito sensível. A gente já teve aqui um problema, que foi a introdução de uma água viva. Essa água viva, ela caracteriza o que nós chamamos de uma espécie exótica, uma espécie que não era natural desse ecossistema, que não fazia parte da dinâmica de equilíbrio desse ecossistema. Quando eu coloquei essa água viva, quando eu coloco uma espécie exótica, pode acontecer, isso não está no texto, tá? Mas pode acontecer de ela causar um grave desequilíbrio ambiental, tá? Por que é comum que as espécies exóticas causem graves desequilíbrios ambientais? Porque, muitas vezes, elas não têm predadores naturais. Deixa eu até falar isso agora, que as águas vivas não são alimento para outros organismos. Uma vez que elas não têm predadores naturais, normalmente nós não temos um organismo que controle o crescimento populacional delas. Isso leva ao desequilíbrio, tudo bem? Mas eu tenho outro problema aqui, que foi a sobrepesca. Então, veja só. Coloquei água viva, ela começa a se alimentar dos copépodos. Então, a população de copépodos diminui, consequentemente, falta alimento para a sardinha. A população de sardinha já tende a diminuir, consequentemente, a de atum também, porque falta alimento para o atum. Além da população de sardinha já ter uma tendência a diminuir de tamanho, por quê? Porque a população de copépodos diminuiu também. Eu tenho uma tendência a essa população de sardinha diminuir por conta da sobrepesca. E, mais uma vez, eu tenho como consequência a redução na população de atuns. A população de fitoplâncton, geralmente, ela tende a aumentar nesse caso. Por quê? Porque sem consumidor primário, em grande quantidade, há uma tendência desse fitoplâncton se reproduzir mais. Então, vamos lá ver quem é que diminui. Ele está falando da diminuição, aqui na letra A, da população de copépodos. Até aqui, tudo bem. Em decorrência da diminuição do estoque de sardinha. Não. A causa da diminuição de copépodo está errada. Os copépodos realmente tendem a diminuir, mas por conta da introdução da água viva, que vai aí ser um predador a mais para esse copépodo. Na letra B, teria uma diminuição da quantidade de fitoplâncton devido à redução do estoque de copépodo? Não. Se o estoque de copépodos diminui, a tendência é que a quantidade de fitoplâncton aumente, porque não vai haver aí predador para esse fitoplâncton. Uma diminuição da população de atuns, em consequência da diminuição da população de sardinhas. Perfeito. É o nosso gabarito. A população de sardinhas diminui tanto pela sobrepesca, como também por conta da competição com a água viva, que está diminuindo a quantidade de alimento disponível para a sardinha. Se a quantidade de sardinha diminui, falta alimento para o atum, então eu tenho também uma diminuição da população de atuns. É o nosso gabarito. Mas vamos ver as outras alternativas. Uma diminuição do estoque de copépodos, até aqui tudo bem, em função do aumento da população de atuns. Tenho dois problemas aqui. Um, que a diminuição do estoque de copépodos é por conta da introdução da água viva. E problema dois, a população de atuns tende a diminuir e não aumentar. E último item, a diminuição da população de atuns, ok, pelo aumento da população de copépodos. Não, a população de atuns diminuiu porque a população de copépodos também diminuiu por conta da água viva. E isso levou a uma redução na quantidade de sardinhas, somada também com a redução na quantidade de sardinhas associada à sobrepesca. Beleza, galera? Então, com isso, gente, nós finalizamos mais um EXP Resolve. Aguardo você na próxima. Tchau, tchau. Tchau.